Olá, humanos! Mais um episódio de Cube World pra vocês. Se eu não me engano, é o episódio número 4. É, o 4. Só que esse episódio é depois de uma live. Sim. Então, a gente conseguiu algumas coisas nessa live. Vamos ver aqui. Há vários equipamentos bonitos. Sim. Obrigado a todo mundo aí que participou dessa live aí. De vez em quando a gente vai fazer pra upar. A gente chegou no level 5 e a Pamis do level 6, obviamente, sempre mais do que eu. Eu consegui um monte de pet food show aqui, ó. Isso. Esse aqui é do esquilo, esse aqui é do gato, esse aqui é da slime amarela. Também consegui alguns. Além que eu consegui um... O... O... Eu tenho um sorvete de melancia que eu não lembro pra que que serve. Cheguei a olhar, mas... Ah, lembrei o Zika. É, o Zika. O Zika, a Pamis. E como você fez pra saber qual que é o Zika, pô? Como? Pelo aplicativo, né? Cube World. Isso, o aplicativo do Cube World tá na descrição. Por favor, baixe e... Porque ajuda a gente. Então, vamos... A gente, como tava conversando aqui, vamos nessa... Nesse save, nessa nossa episódio, nessa temporada, pra falar a verdade, só cruzar a fronteira norte. Assim a gente vai sempre fazendo um retão, né? Sempre pra norte. E a gente vai conhecer vários biomas desse jeito. A gente não vai pra leste, cruzar as fronteiras leste e oeste, a gente sempre vai pra fronteira norte. Beleza, Pamis? E a gente já tá há muito tempo na floresta, então vamos logo pro próximo bioma. Vamos pra outro lugar. Já cansei de ficar aqui na floresta. Eu queria um desertão. Deserto? Desertão é top. Eu queria... Não queria nada, não. Eu não sei o que eu queria. Eu queria o que for, tá vindo, né? O que for eu quero. Eu acho que só não o oceano, porque a gente não tem a capacidade de ter barco, então... É, verdade. Só iria atrapalhar o oceano agora. O oceano é ruim. Não fala assim que eu ia em oceano. Pode até ser outra floresta, na verdade, porque a gente precisa ainda de lâmpada e outras coisas. Sim. Ah, Pamisinho, uma coisa muito interessante aqui, ó. Peraí, deixa eu ficar junto contigo de novo. Vem. Tem um besourão aqui, me seguir. É... Ô, dois besouros. Sim. Deixa eu chamar meu pet. Ah, um amiguinho veio pra me ajudar aí, ó. Ah, quero XP, quero XP. Uhul. Peguei sete de XP. Nossa. Nossa, XP. Obrigado, valeu. Elfos. O Lilas, a Sirazina e a Luluna. Luluna, mais fácil. Obrigado, Luluna, por ser um nome bem fácil. Então, pô, mas a gente upou, tem vários pontos pra colocar. E eu tô morrendo de vontade de poder montar meus pets, então eu vou focar tudo em montar pets. Ó, três, quatro, cinco... Ah, eu voltei pra minha habilidade aqui. Só que eu não posso botar. Não? Tu gastou tudo pra tua habilidade? Não, então eu vou distribuir pro pet também. Aí na próxima vez eu boto na minha habilidade ou no meu pet, vou pensar. A Pumis distribuiu antes em escalar um pouco, em nadar um pouco, então... É, só umzinho só. Eu já vou poder calvalgar os bichos e a Pumis ainda não, é isso mesmo? É. Não, eu acho que... Eu não quero. Não, eu acho que pra ficar justo eu vou desesperar a Pumis, então eu vou botar outro em escalada, porque eu quero usar meu glide de uma vez. A tua habilidade você não quer também? Ah, eu já tenho um martelo aqui, então... Então tá bom. Por enquanto eu tô feliz com ela. Tá bom. Eu acho que o mais importante é montar os pets. Mais um levelzinho eu consigo. Então bom. A Pumis já tá um level mais do que eu, ainda não consegue. Então beleza, vamos lá, pra norte. Então vamos lá. Vai pra lá, pra norte, pra lá. Eu acho que é pra lá, hein. Se não mudou da última vez. Se os polos magnéticos não se inverteram. Não sei, se não mudaram tudo, né. O norte agora é sul. Vai que o polo norte virou polo sul. Tá, vai saber, né. Vai que não existe o polo sul. Vai que é uma grande muralha de gelo ao redor da terra. O que é o polo sul? Durante a live também a gente aprendeu vários segredos de como usar a espada e escudo. Isso foi bem útil. Sim. E a gente deu um nome pros bichos, né. Aqui ó, o coli. Meu coli não tem nome, mas o da Pumis é o... Olha lá, ok. Neon. Crebe marreta, é verdade, Neon. Qual outro que tem aqui? Eu acho que o meu gato ele tem nome, né. Você, seu gato, seu gato. Tem o calzete, o meu gato. Eu acho que são dois só, né. São dois? Eu acho que sim, você não tem um outro pet? Ah, minha galinha, será? Não. Tua galinha não tem nome também, né. Ah, minha galinha também não tem nome. Não sei, alguém quer ser um desses aqui. Tem a alpaca, tem a galinha. Comente aí que a gente vai escolher um no acaso. Deixar o Neon pra participar do vídeo. E aí, eu vou ficar aqui com o calzete. Calzete é level dois. Ele é um despete mais forte que eu tenho. Ah, Pumis, mas tem um gato ali, tu matou? Não, tá lá atrás. Ah, eu quero então. Porque daí vai ficar no level cinco. E o meu gato é o level dois. Ah, é? Claro. Eu dou o mesmo nome de calzete pra ficar justo com o inscrito que eu tenho gato. Mas eu quero um gato mais forte. Já que quando você joga multiplayer tem um bug que o pet não evolui nunca. Onde é que tu viu, Pumis? Fica em cima. Ali, show. Então, calzete. Cai fora. Maldade, ó. Peguei a bala. Ficou perdido no infinito ali, calzete. Você vai ser o novo calzete? Como a bala, como a bala. Comeu. Show. Parabéns. Level cinco aqui, viu? Foi uma boa estratégia. Foi uma boa estratégia. Calzete foi pro além, mas... Pet. Não, é name. Pet. Calzete. É assim como é isso? K-U-A. K-U-A. U-A. U-A. K-U-A. Zete. Zete. Com Z. Com Zelo. Calzete. Pronto. Eu acho que é assim. Deixa eu ver me lembrar, sim. Só olhar no pet aqui, né? Cadê? Sumiu? Não, tá aqui no chão, aqui, ó. Aí, ó. Ah, não aparece. Não, não tá errado. O que que tá errado? Com certeza tá errado. Peguei, não tá errado. Eu tenho um pig também? Nem sabia que tinha um pig. Não tem? Ah, tem, tem. Eu peguei na live pig também. O pig tem nome? Tem? Ai, que tédio, o pig. Sabia que tinha dado outro nome. Aí, ó. Deixa eu ver o meu cat level 2 aqui, ó. Meu pet level 2 é K-U-A-Zete. É isso aí, tá certo? Tá certo. Cat level 5. E agora eu vou jogar fora o meu cat level 2. Show. Pronto. Certinho. Pronto. Então o K-U-A-Zete agora é level 5. Olha que show. Aí, ó. Que bonito. Então vamos. Ah, eu preciso quando achar uma fogueira fazer uma sopinha pra nós? Sim. Na real é só pra mim. Poxa. Nada de sopa pra nós. Aí, aí. Ficou chato, hein. Vamos matar uns mole ali? Matar uns mole? É, porque é mole. Matar eles é mole. Ah, nossa. Mate aí, Lú. Matando tudo. Matei tudo. Aí, ó. Caralho. Foi mole. Foi mole. Foi mole matar o mole. Ah, que coisa boa. O Loki faz... Me contamina com piada ruim. Na live era só piada boa. Não, não. O nível de piada das lives de Pimod. Subiu bastante. Subiu bastante. Se você não participou ainda, tá perdendo bastante. Tá perdendo piada boa, hein. Nova lançamento. Nível cultural muito alto. Oi, coruja. Pô, só deu um oi e matou ela. É isso mesmo. É isso aí. Vou lá matar um TRE. Eita, não pode matar mais nada. Telo level já tá muito maior que o meu já. Ah, pô, matar um TREzinho vai dar o quê? Um XP vai dar. Dois. Aí, ó. Você já evoluiu? Não. Claro que não. Você fica roubando, trapaceando, usando cheat. Ah, mocha linda. Só eu olho pro lado aqui e vamos estar no alt-tab com um cheatinguinho ali. Nada, nada. Só cheatando. Nem liguei. Ligou o hack já. Nem liguei hoje. Oi, alpaca. Ai, filha da mãe. Olha lá, ó. Tá vindo. Mata aqui, louco. Eu tô matando a alpaca. Mata aqui pra ganhar um XPzinho. Um Octo... Um Moto Vivo ali. Que foi seu parente há muito tempo atrás. Quantos que deu o XP? Quantos? Morri. Ih, morreu pra ele, cara. Eu não tava vendo minha vida, eu tava bem distraído. Aí, bobeasse, né? Tô chegando aí de volta. Olha lá. Ih, tomou poção. Ih, caramba, veio mais, bobo. Complicou. Agora vai ser ruim. Vai ser bom. Agora a parada tá tensa. Uh, chutei os dois, lobo. Deu bem os dois. Calma, que agora eu vou na estratégia. Só batendo, bate, 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 bate. Vou levar eles pra ti aí. Uh, morri de novo. Que desgraça. Ah, lobo não consegue mesmo. Pois é, quando os bichos resolvem, me dão umas porradas violentas. Dói. Eu e o Calzete level 5, que nem me ajudou. Aí, ó. Chutei o bicho. Chutei? Dão um chutão nele? Chutei, chutei ele. E ele cai, ele matou ele? Cai, fica, não, fica tonto, mas... Pô, o cara tava com nada de vida. Ah, mas... Tá com nada, mata ele. Ele recuperou a vida, né? Não, tá de boa ainda. Então chega aqui pra mim. Vem aqui na minha direção. Vem cá. Dá um chutão. Vai, vai, porrada. Matei. Aê, 3 XP. Ó lá. Só castiga o elfo. Só castiga. Castiga o elfo. Nossa, vim pulando, que nem doido. Morreu. Aê. Olha lá. Chutei ela, viu? Foi bom, chutei. Ah, não, não. Traidade, olha aí. Tomou poção, é? Achando que vai sobreviver dessa. Não vai, não? Jamais, jamais. Jamais. O que que deu aí? Faleceu, deu coisa. Ah, acho que eu dropei algum item bom aqui. Ah, dropei alguma coisa. Ruge, mage. Isso aqui é pra mim futuramente. Deixa eu ver. Isso aqui é uma reta de duas mãos, né? É assim. Ruge. Ranger. Ranger é você, né? Ah, tem um pra ti aqui, ó. Você é ranger? Eu sou ranger, sim. Então aqui, tem umas coisas pra ti também. Tô droppando aqui. Pega aqui, tem um só pra ti. Não achei mais nada. Espada, esse aqui é pra mim, mas com certeza de duas mãos, né? É assim. Ó, tem um ali no chão. Espada de duas mãos eu não quero. Esse aqui, Great Sword. Com certeza de duas mãos também. Não quero. Deixa eu ir pra vender. Aí, é pra mim, ó. É, eu dropei alguma coisa pra ti aqui. Pega ali. Tá lá atrás. Tá ok, pra você também. Ah, tem uma... Um sapatinho, é isso? Isso que é? Útil. Bem melhor que o meu. Show. Tá me show. Ai, que que é isso? Que que é isso aqui? Negócio roubado aqui, hein? Nem sabia que tinha. Olha isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Tá meio suspeito, hein? Power 82. Eu acho que alguém droppou na live pra gente. Foi, é. Eu peguei. Ruge, level 82. Imagina aí a Ruge. Nossa. Tinha um mago aqui, né? Mais 48. É, pode ser que alguém droppou. A gente pegou e nem percebeu. Pode ser. Ô, combina com o seu rosto. Com o seu rosto. Com a sua face. Full. Full verde, ó. Nossa, agora sim. Pô, agora sim. Eu até, eu acho que eu fiquei mais bonito também com essas ombreiras aqui, ó. Foi. Tô aparecendo mais um guerreiro. Nossa, confortão, ó. Ficou, não ficou? Aí, ó. Bombadão. Botou respeito, hein? Bombadão. Beleza, continuamos para o norte. Então, vamos. Ih, passou uma florzinha vermelha ali, hein? Ah, jamais voltarei. Deixar-se passar, não acredito. Quero passar de level. Daí eu vou começar a montar o pet e vou redapar uns que não pode montar ainda. Ah, sacanagem. Ó um gato ali, ó. Chegou com tudo na gato. É, cheguei na voadora. É assim que eu faço na vida real também, quando eu vejo um gato na rua. Cheguei na voadora. É? Nossa, sacanagem. É a música da sopa na fogueira. Sou papá na fogueira, ará. Eu vou fazer a sopa na fogueira. Ai, que música boa. Até desisti de fazer sopa depois. Sou papá na fogueira. Vamos fazer a sopa na fogueira. Porra. Top, hein? Essa música é a gente. De gingi sem. Estou até emocionada. Que desgraça é essa? Eu não sei. Uma semente de gingi sem. É uma gengibre, essa desgraça. Um dia eu vou achar para vender esse gingi sem. A gente vai fazer uma sopa de gingi sem. Só uma gengibre. Taca gengibre e finge que é. Nossa, nossa. Eu me arrependi de ter atacado ela. Nossa senhora. Me arrependi. Batei um arrependimento. Aí, olha lá. Deixa matar o gato lá. Não quero nem saber. Opa, fronteira. Aí, é gelo? É gelo. A fronteira e o gelo tá bom. Tá valendo, né? A gente consegue ir para o gelo de boa. Tem um bioma novo. Um pouquinho mais diferente, né? Sim. Quanto tempo. Quais os bichos de gelo, galera? Será que sabe? Será que lembra? Nossa. Será que tem gente que está assistindo só a terceira temporada? Tipo, não assistindo nenhuma das outras duas? Talvez. Então, essa vai ser a primeira vez que ele vai ver o bioma aqui no canal. Quanto gelo. Vamos, se tu tinha barrinha de cereal. Ó, mas tu já tem a galinha, né? Já, já peguei a galinha. Pegou na live, né? Sim. Ó, então vamos ter uma galinha aí, se vocês quiserem ser a galinha. Tem até uma opaca também. Eu peguei na live. Alpaquinha marrom. Vamos matar a galinha aqui. Tá concentrada aí, matando os bichos. Tô. Lug. Aí, a terra de sedara. Eu tô matando pra ver se eu consigo upar. Pra poder montar em pet. Então mate. Tem tomate aí? Não. Não passa na fronteira ainda, pãoz. Eu tô aqui, ó. Na fronteira aqui, ó. Tô, ó. Gelo? Não. Eu tô vendo você aí no matinho. Aqui é a neve? Não. Mata os mole ali, ó. Tem os molão ali, ó. Deixa eu chegar aí nos molão. Alto molão ali. Quer dizer, não. Mola não, não. É mordedor esse aqui. Ah, é verdade. É o Bitter. Aí, ó. Bombadão, hein? Ó lá, Bitter. Vai lá. Eita. Só um, só um. Só observando aqui, ó. Só observa aqui, ó. Ó lá, ó. Olha onde eu tô. Eu não vi um bloco. Olha que eu me observo, me observo. Cadê? Uh, rola, rola, rola. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Que? Eu vou ajudar, não. Me ajuda, pô, eu vou morrer. É, eu não consigo atacar ele. Tá aqui. Cadê a poção aqui? Pronto, agora é só atacar. Beleza, eu ataco meu gatinho. Boa, boa, boa. Eu sabia que ele caía, não. É, porque ele é laranja. Tem chance de... Ele só cai depois que a vida dele já tá bem comprometida. Defendeu, tomou, rola. Aí, deu um chute. Defendeu, tomou, rola. Eita. Aí, caiu. Chutaço. 31 de dano. Morra, bita e mordedor. Nossa senhora. Morda isso. E falta um de chispe, vamos. Um. Só preciso achar uma coisa mais fraquinha do que um mordedor. Vai lá, 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 o mordedor. Ó, tem um grão. Será que é bom? Não, o grão não dá, não dá ainda. Oufinho. Vamos pra cá, vamos voltar pro bioma aqui da teia. Será que tem uma galinha? Da teia que a gente vai achar. Achei umas abelhas. Tem sete, o sete é pesado. Não, ali, ali. Achei um rabanetoso. Rabanetoso. Ah, o cremoso. Ah, não é o cremoso. Não, é o rabanetoso aqui. Radishlin. Chama o cremoso aí. Caiu, tomou 22. Tomou 31. Morreu, level up. Pubs, pubs, pubs. Agora eu vou poder montar o calzete. Vai ser o primeiro pet que a gente vai montar. Parabéns, vai. Então, pô, muito bom. A gente vai montar nele. Será que eu monto? Não sei, tô com dúvida já. Monta? Monta, então. Tá com pena? X. Botei um ponto. Não, consegue. Deixa eu botar outros pontos aqui em escalada. Pronto, delícia. Agora, calzete, vem cá. Pronto, pubs. Aí, montado no gato. Lobo ou cavaleiro gato. Cavaleiro gato. É porque cavaleiro seria de cavalo, então seria gateiro. Lobo ou gateiro. Lobo ou gateiro. Fica bonito, hein? É, é igual, tipo, calvolgar. Mas daí, calvolgar também é de cavalo. Então seria gatolar. Ah, gatolar. Eu estou gatolando o meu gato, porque eu sou um gateiro. Tá bom. Sim. Está correto. Oh, teus boizão ali, hein? Então, pubs, vem cá, pubs. Não é pra ir pro gelo ainda, pubs. Não é pro gelo. Porque esse episódio está acabando por aqui. Se você está tão ansioso quanto a pubs e quer ver o do gelo, comente aí embaixo. Veja qual pet você quer ser, se você quer ser um pet. Lobo ruim. Lobo ruim, porque era o 15 pro gelo. Se você assistiu até aqui, comente o lobo ruim, então. Só porque a pubs falou. Então é isso, né, pubs? É isso. Cube World aí, mais uma delícia pra você. Lembrando que se você quer jogar Cube World, baixe o nosso aplicativo, que está na descrição. Que ajudará o canal, que você consegue ver os pet foods dos bichinhos e tudo mais. E é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.